Bom, boa tarde a todos. Hoje, aqui nos seminários da pós-graduação, nós teremos a enorme satisfação de receber o professor Carlos Alberto Gilgueiras, que foi professor no Instituto de Química, no Departamento de Química e Inorgânica, foi professor titular por 12 anos, e hoje é professor emérico, professor federal de Minas Gerais, e pesquisador emérito do CNPq. O professor Gilgueiras é uma pessoa pela qual eu tenho uma enorme admiração, um enorme carinho, respeito. Eu conheço há 23 anos, já faz 23 anos que eu te conheço, desde 1998. Agradeço mais uma vez pela aceitação ao convite. E é isso, a palavra é sua, fica à vontade. Para compartilhar também sua tela. Antes de compartilhar, quero dizer da minha satisfação de estar de volta a uma das minhas casas, que é o Instituto de Química, onde eu fui muito feliz. Desenvolvi muitos trabalhos, fiz imensas amizades, muitas das quais conservo até hoje, tenho contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa que tem uma mente dividida em dois compartimentos, mas que se dão muito bem. Um trata de química, sempre me dediquei à química inorgânica, à síntese, espectroscopia, etc. E o outro compartimento trata de história da ciência. Eu costumo dizer que são duas... Uma interseção, muito importante, uma da química, que tem a ver com tudo que nos cerca materialmente, e outra, da história, que tem a ver com uma interseção temporal. Então, é a matéria interagindo com o tempo. Então, eu sempre desenvolvi uma carreira dupla nessas duas áreas, e tenho muita satisfação de ainda continuar fazendo isso. Então, eu fico muito feliz, novamente, de estar em contato com os meus amigos antigos e novos do Instituto de Química, e eu espero que vocês possam compartilhar comigo. Vai ser uma coisa muito pequena, eu vou dizer, mas que eu acho que é importante para nós nos posicionarmos em relação ao que nós somos como cidadãos brasileiros. Então, eu vou compartilhar a tela agora. Não estou encontrando aqui o meu... Meu PowerPoint? Estão vendo aqui ele está? Professor, está mutado, precisa ligar o microfone. Está encontrando o meu PowerPoint? Como é que eu vou achá-lo aqui agora? Deixa eu ver. Oi, oi, oi. Oi, oi. Apareceu agora? Está abrindo, sim. Abreu? Bom, está aí. Então, o título dessa palestra diz respeito a um químico pouquíssimo conhecido, carioca, da primeira metade do século XIX, chamado Pedro de Alcântara, Lisboa. Eu acho que é importante conhecer a obra de um químico. Eu acho que é importante conhecer a obra de gente assim que praticamente é desconhecido dos brasileiros químicos e não químicos. E eu queria dedicar essa palestra à memória de um grande amigo e ex-aluno meu, que foi Paulo César Strauss, fez doutorado comigo aí no Rio de Janeiro. E, pouco depois de defender a tese, que ele defendeu em 2012, ele foi acometido de uma doença muito grave e faleceu rapidamente. E lamento muito porque era uma pessoa de uma competência, de uma afabilidade extremas. Ele fez várias das pesquisas que eu vou usar, depois eu continuei. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Eu queria primeiro dizer alguma coisa para introduzir esse tema. Como eu escrevi aqui? O conhecimento de nosso passado científico e de todas as iniciativas ocorridas para desenvolver a ciência e tecnologia no Brasil, desde os tempos mais antigos, faz parte de nossa herança científica e cultural. Mesmo que admitamos, como dizia Voltaire, que a história é uma peça que os mortos pregam nos vivos, conhecer o passado nacional é importantíssimo para compreender nossa condição atual. nossas idiosincrasias, defeitos e virtudes e vislumbrar o que nos promete o futuro, bem como formas possíveis de buscar intervir do desenvolvimento que possamos desejar, evitando, assim, que sejamos vítimas das peças dos antepassados, sejam eles remotos ou próximos, que possam estar à nossa espreita. A história da ciência é um componente essencial da história da cultura, e o cultivo de ambas é essencial para o entendimento da formação da mentalidade nacional, assim como de possíveis intervenções de nossa parte sobre essa mentalidade nacional. E, em momento algum, pretende-se, nesta introdução, contrapor a história da ciência no Brasil, a história da ciência no mundo. Trata-se, ao contrário, de perseguir uma certa complementaridade. Não se pode perder de vista a inserção do Brasil na comunidade internacional, sob pena de se cair no paroquialismo. Portanto, fazer história da ciência no Brasil não permite ignorar o que ocorreu no resto do mundo. Isso talvez possa até parecer um pouco repetitivo, mas este equilíbrio é muito importante e precisa ser mantido. É pelo que foi dito que a pessoa e a carreira de Pedro de Alcântara, Lisboa, cuja trajetória singular na ciência brasileira de meados do século XIX caiu, lamentavelmente, no esquecimento, merecem ser revividas. A recuperação de nosso passado científico é uma tarefa ingente, imensa, de que há muito a fazer para que este conhecimento se faça presente, afastando preconceitos de auto-menosprezo nacional, nós não valemos nada, ou seu oposto, ufanismo, nós somos os melhores. Ambos deletérios em qualquer reconstituição histórica que se queira fazer. Todavia, prevalece em relação à nossa história científica um relativo desprezo derivado da ignorância e da ainda escassa produção histórica fundamentada em fontes primárias. Frequentemente, se nós consultarmos a literatura existente sobre a história das ciências no Brasil, a grande maioria das obras vão tratar exclusivamente do século XX. Oi! E também século XXI, claro. E eu já ouvi muita gente dizer que antes dessa época não havia nada. É como se, durante 400 anos, os primeiros 400 anos do Brasil, não havia ninguém que pensasse. Ninguém que pensasse sobre ciência, sobre tecnologia. Isso é simplesmente fruto da ignorância. Então, eu acho muito importante ir atrás daquilo que se fez anteriormente ao século XX. É a minha opção preferida. E nós podemos nos deparar com coisas surpreendentes e altamente interessantes, como já me aconteceu inúmeras vezes. Bom, o Pedro de Alcântara, Lisboa, personagem desta comunicação, ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro, em 1821 a 1885. E ele foi um químico que, como muitos outros brasileiros que se dedicaram às ciências no passado, caíram no esquecimento. Pedro pertencia a uma família muito importante na sociedade brasileira do Império, em que muitos de seus membros tiveram papel destacado. Seu pai, José Antônio Lisboa, nasceu no Rio de Janeiro e formou-se em matemática e filosofia natural, ou seja, ciências, na Universidade de Coimbra, na virada do século XVIII para o século XIX. Retornando ao Brasil, teve uma carreira distinguida na área de finanças públicas, tendo chegado a ministro da fazenda de Dom Pedro I. Sua esposa se chamava Maria Eufrásia Marques Lisboa. Eles tiveram vários filhos e, desses filhos, dois vieram a ganhar muito destaque. O mais velho, Miguel Maria Lisboa, bem mais velho que o Pedro, ele foi um importante diplomata do Império, tendo servido como diplomata brasileiro em vários postos na Europa e nas Américas do Sul e do Norte. Pelos seus serviços, ele recebeu do imperador o título de Barão de Japurá. E sua viúva esteve presente aos últimos momentos da imperatriz Tereza Cristina na cidade do Porto, em Portugal, onde ela faleceu cerca de um mês e meio depois da proclamação da República. Outro membro muito importante da família Lisboa foi Joaquim Marques Lisboa, que era tio e cunhado de Miguel e de Pedro. Esse tio, Joaquim, nasceram na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, para onde a família se havia transferido em 1800. Mas, alguns anos depois, eles todos retornaram ao Rio. E Joaquim Marques Lisboa se casou com uma sobrinha, também chamada Maria Eufrásia, e teve uma carreira muito destacada na Marinha. Ele acabou recebendo do imperador Dom Pedro II o título de Marquês de Tamandaré. E hoje ele é o patrono da Marinha do Brasil. Miguel, o irmão mais velho, o irmão mais velho de Pedro, ele teve como irmão mais jovem, como eu disse, o Pedro, que me interessa de perto, Pedro de Alcântara, Lisboa. Todos os pormenores familiares que eu dei aqui foram com o intuito de mostrar o meio social de que ele provinha, um meio social bastante alto na sociedade imperial. Pedro foi um ótimo estudante, ele era um rapaz muito inteligente, e entrou para o colégio Pedro II em 1838, quando o colégio abriu as portas. Ele foi aprovado e acabou sendo matriculado na série imediatamente inferior, porque não havia colegas na série dele, que seria a última. mas ficou lá por um ano muito decepcionado com a situação. Ao final do ano, ele foi aprovado nas matérias que ele tinha cursado, que eram Geografia, Latim, Aritmética, História, Grego, Francês e Desenho. E ganhou vários prêmios pelo seu desempenho. O Dicionário Bibliográfico de Sacramento Blake, isso é uma obra muito importante para quem não conhece, o Sacramento Blake, publicou essa obra em nove volumes no final do século XIX, início do século XX, e ele lista as publicações que saíram à luz no Brasil até aquela época, essencialmente no século XIX. E ele lista 12 obras publicadas por Pedro Lisboa. O curioso, porém, é que nessas publicações nada é citado de química, em que ele publicou muito, dezenas de obras. Então, aí é uma falha do Dicionário do Sacramento Blake no que diz respeito às ciências. Muito bem, após um ano no Colégio Pedro II, o Pedro estava desestimulado por ter convivido com colegas mais jovens e menos experimentados. Então, ele saiu do colégio, como o pesquisador Paulo Strauch verificou pessoalmente ao consultar o arquivo do colégio. Pedro achava o ensino fácil demais, pois tirava as maiores notas sem qualquer esforço. O currículo do colégio, nessa época, era voltado para humanidades, pois previa uma carreira jurídica para os egressos do colégio. Mas, não era esta a vocação de Pedro, que queria estudar ciências. Então, ele saiu do colégio em março de 1839 e, pouco mais de um ano depois, seguiu para a França para prosseguir seus estudos. Pedro queria muito cursar engenharia na Ecole Centrale des Arts et Manufactures em Paris. E, para isso, teve que fazer exames de desenho, francês, aritmética, álgebra e geometria. Não se conhece o teor do ensino particular que ele teve no Brasil, mas, nós podemos ver que havia nos jornais da época, no Rio de Janeiro, anúncios, muitos anúncios de professores particulares, sobretudo, professores franceses, em todas essas áreas científicas. Nós sabemos de um professor que ele teve, que foi um professor notável, foi Manuel de Araújo Porto Alegre, que veio a ser um dos maiores pintores do Império. Então, um reflexo da excelência do curso de desenho que ele teve com Porto Alegre é que, no exame que ele fez ao entrar na escola em Paris, só lhe pediram um desenho à aquarela, entre muitas das opções que eram pedidas aos candidatos. A instituição que o Pedro escolheu para prosseguir seus estudos em Paris, como dito acima, foi essa Escola Central de Artes e Manufaturas, mais tarde, conhecida informalmente apenas como Escola Central de Paris. Ela havia sido fundada em 1828 e começou a funcionar no ano seguinte. Ela foi fundada por mecenas do ensino, que foi Alphonse Lavallée, que era doutor em Direito, e sonhava em criar uma escola de ensino industrial de nível superior. Uma coisa bastante nova no horizonte do ensino superior. Aqui eu tenho quatro retratos de Lavallée, à esquerda, e três de seus colaboradores, que foram fundamentais para a concretização da sua escola. Então, além de Lavallée, eu tenho logo a seguida o geômetra Theodore Olivier, depois Eugène Péclet, que era um físico, e depois o químico, que veio a ser um dos químicos mais famosos do século XIX, Jean-Baptiste Dumas, ainda bastante jovem. Essa foto aqui é de uma gravura que representa um dos laboratórios de química da escola, um pouco mais tarde, não na época do Pedro, mas, essencialmente, ainda era a mesma coisa. Então, vocês veem que os estudantes estão fazendo operações de laboratório e todos eles uniformizados com um avental, um avental e um gorro, um boné. Essa aqui é a sede original da escola, um belíssimo prédio do século XVII. a escola funcionou nesse prédio entre 1829 e 1884. Esse prédio se chamou inicialmente Hotel Junier, depois Hotel Salé, que é o nome que ele tem até hoje, e ele abriga hoje o Museu Picasso, num dos bairros mais bonitos de Paris, que é o bairro do Marais. É a maior coleção de obras de Picasso existentes no mundo, com mais de 5 mil obras. Aqui é a sede atual, é um prédio antigo também, mas é uma sede atual da escola, da segunda sede, onde funciona até hoje. Em 2015, foi criada uma nova instituição, fundindo-se a escola central com a escola superior de eletricidade. Formou-se uma nova escola que tem o nome de Central Sipelec. Então, é aqui. Bom, quase ao mesmo tempo, com o início das aulas da escola central, o filósofo fundador do positivismo, Auguste Comte, começou a ser um curso de filosofia positiva no Atene, outra instituição francesa, onde também lecionava na época o então jovem químico Dumas. Em sua segunda lição, assim se exprimiu Comte, e eu cito, entre os cientistas propriamente ditos e os diretores efetivos das empresas produtivas, começa a se formar em nossos dias uma classe intermediária, aquela dos engenheiros, cuja missão especial é a de organizar as relações entre a teoria e a prática, ou seja, em execução, os princípios científicos de forma produtiva. Então, por essa coincidência de ideias, Comte também passou a enviar à escola central estudantes que ele encontrava nos exames da escola politécnica e que ele achava que se dariam muito bem na nova escola. Muitos cientistas, financistas, intelectuais e políticos divulgaram a nova escola. Todavia, durante vários anos, ela dependeu de fundos pessoais do fundador Lavalée. Mesmo assim, a escola progrediu e o número de alunos foi crescendo. Ela permaneceu como instituição privada até 1857. quando então o imperador Napoleão III a estatizou. Até então, a contribuição do Estado havia sido apenas de algumas poucas bolsas de estudos. Bom, um número grande de brasileiros para a época dirigiu-se à escola central para estudar engenharia industrial, especialidade inexistente no Brasil da primeira metade do século XIX. A fama da escola havia chegado ao Brasil, pois a revista O Auxiliador da Indústria Nacional, órgão da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, sobre a qual eu vou falar mais adiante, publicou em 1838 a tradução pelo Cônigo Januário da Cunha Barbosa de um artigo do Químico Dumas sobre esse assunto, que havia sido publicado no ano anterior na revista francesa Jornal do Debar. Dessa forma, a escola central passou a fazer parte do universo mental de jovens brasileiros que sonhavam em se dedicar à ciência e à engenharia industrial. A ida dos brasileiros para estudar nessa escola é um fenômeno histórico, social e cultural de grande interesse. Por quê? Até pouco antes da independência do Brasil, a Universidade de Coimbra, em Portugal, era o grande magneto para onde se dirigiam os jovens do Brasil que tinham condições de buscar uma formação superior. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, começaram a ser criadas instituições de ensino superior no país, como as duas escolas de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro, ambas fundadas em 1808, no próprio ano da chegada do príncipe Dom João, seguidas do ensino técnico e científico que veio a ser ministrado na Academia Real Militar do Rio de Janeiro, a partir de 1810, que é a antecessora direta da atual Escola Politécnica da UFRJ. Para nós termos uma ideia dessa mudança que aconteceu no século XIX, é importante apontar que, desde o início da colonização do Brasil até o ano de 1800, 2.122 brasileiros estudaram na Universidade de Coimbra, não havia universidade no Brasil, sendo que a grande maioria, 1.753, estudaram no século XVIII, sobretudo após a reforma que o Marquês de Pombal fez na universidade em 1771, 72, introduzindo na Universidade de Coimbra as ciências modernas, como a química, a física, a história natural e as ciências da Terra. Fora de Coimbra, vários brasileiros estudaram em outros países da Europa no século XVIII, mas praticamente só na área médica. e as universidades que atraíam brasileiros para estudar medicina na segunda metade do século XVIII eram Montpellier, no sul da França, Edimburgo, na Escócia, e Leiden, na Holanda. E eu dou como um exemplo desses casos, há exemplos interessantíssimos. Eu cito o José Pinto de Azeredo, um carioca, que estudou medicina em Edimburgo, na Escócia, foi discípulo de um dos mais importantes químicos do século XVIII, Joseph Black, o descobridor do gás carbônico, e o Azeredo se formou em Edimburgo em primeiro lugar, e depois fez uma tese de doutorado em medicina em Leiden, na Holanda, em 1788. Eu não vou falar sobre ele, porque é uma coisa muito interessante, mas isso está publicado, eu posso indicar depois. O Azeredo pertenceu à Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que foi uma importante academia de ciências que existiu na cidade do Rio de Janeiro, e lá ele realizou e comunicou trabalhos experimentais sobre a composição do ar no Rio, determinando experimentalmente, medindo, os teores percentuais de oxigênio e gás carbônico, como medidas daquilo que ele chamava a bondade do ar, ou seja, o ar mais adequado, com mais oxigênio e menos gás carbônico. Seu trabalho resultou numa publicação de 30 páginas no Jornal Enciclopédico de Lisboa em 1790, que quem tiver interesse pode consultar. ele mediu, isso é muito interessante, ele foi um dos primeiros pioneiros no mundo em fazer química atmosférica, que não é uma coisa fácil. Ele mediu os teores de oxigênio e gás carbônico em nove pontos diferentes do Rio de Janeiro, desde o local onde os escravos levavam tinas com dejetos humanos para jogar no mar, devia ser uma coisa horrorosa e também restos, os açougues e não sei o quê, o ar nessa região devia ser horrível e realmente ele constatou que era o pior ar do Rio de Janeiro, mas mediu também teor de oxigênio no passeio público, na floresta da Tijuca, em vários outros lugares. As determinações que ele fez de oxigênio são mais precisas que as determinações dessa mesma época feitas por Lavoisier na França. As de gás carbônico são muito ruins porque o erro experimental era muito grande. O oxigênio constitui 21% da atmosfera e o gás carbônico 0,5% ou coisa desse tipo. Então, o gás carbônico, os resultados não eram muito bons, mas do oxigênio, sim. Como é que ele fazia isso? Vejam vocês, isso é século XVIII, no Rio de Janeiro. ele produzia NO, óxido nítrico, esse NO entrava por um tubo em cima de um outro tubo emborcado numa cuba de água, entrava em contato com o ar dentro daquele tubo, o oxigênio do ar oxidava o NO a NO2, esse NO2 reagia com a água formando ácido nítrico. Então, o ar, a quantidade de ar no tubo sobre a água diminuía, ou seja, a água subia no tubo. Então, ele fazia uma proporção entre o consumo do oxigênio dentro daquele tubo e aquela reação que ele provocava. Então, é um negócio muito interessante que pode muito bem ser feito hoje em dia numa aula de química geral, por exemplo. Então, isso foi feito no século XVIII no Brasil. A partir do início do século XIX, a influência Coimbran, ou seja, da Universidade de Coimbra, na preferência dos brasileiros para estudar, decresceu vertiginosamente até se tornar insignificante. Por quê? Por duas razões. Uma foi a abertura de cursos superiores no Brasil e a segunda o contato maior do país com outras nações, sobretudo a França, que veio a tornar-se o grande centro que atraía brasileiros. Até 1808, o Brasil era fechado ao contato com outros países que não fossem Portugal. mas nas escolas superiores do Brasil, durante o século XIX, a influência francesa foi imensa. E, uma medida disso, vocês podem ver, todo mundo que está aí no Instituto de Química, embora agora não estejam presencialmente, mas poderão ver ou já viram, no andar térreo do prédio onde fica o Instituto de Química, a Escola Politécnica da UFRJ, mantém uma biblioteca notável de obras raras, que é muito grande e muito bem catalogada, muito bem conservada. E essas milhares de obras que estão nessa biblioteca vão do século XVII ao final do século XIX, com uma predominância do século XIX e, sobretudo, de obras francesas, obras francesas que podem ser livros ou periódicos. Vocês podem ver isso, é uma coisa impressionante, isso mostra muito bem a influência francesa no século XIX no Brasil. Bom, com o passar do tempo, vários cientistas e engenheiros foram adicionados ao quadro docente da Escola Central de Paris. O prospecto da escola definia muito bem seus objetivos. No caso que nos interessa, que é a química, o prospecto assim diz sobre o ensino da química. O químico saído dessa escola não exerceu somente na teoria e na prática as operações de laboratório. Ele estudou a mecânica sem a qual não há exploração lucrativa. Ele conhece as regras do emprego econômico dos combustíveis. Ele pode projetar e indicar os melhores meios à execução dos edifícios destinados à indústria que ele deve dirigir. E esse caráter politécnico ao pé da letra mesmo da escola é mostrado pela carreira de um de seus egressos mais conhecidos que foi Gustave Eiffel que projetou e construiu o monumento mais conhecido da capital da França. A torre que tem o nome dele. Além de Eiffel lá se graduaram também outros notáveis engenheiros que até hoje são nomes muito familiares. Louis Blériot um pioneiro da aeronáutica Georges Leclanchet Émile Levasseur Édouard Michelin e Armand Peugeot. Vocês veem que tem um número e muitos outros. Bom os brasileiros que estudaram na escola necessariamente eram pessoas de nível abastado. No contrário seria impossível cursar aquela escola. Eles precisavam ter tido uma boa escolaridade para serem admitidos e recursos para se manter em Paris. Entre esses brasileiros que se graduaram na escola eu quero apontar um que é muito conhecido que foi Henrique Drummond que nasceu na cidade de Diamantina em Minas Gerais em 1832. Seus pais eram franceses oriundos da cidade de Bordeaux e vieram para o Brasil para buscar pedras preciosas para alimentar a orivezaria da família na França. Henrique veio a se graduar em 1853 ele nasceu no Brasil e depois mais tarde já rapaz foi à França para estudar. E ele se graduou aos 21 anos em 1853 como engenheiro químico e retornou ao Brasil. Aqui ele se casou com Francisca Santos mas não trabalhou como químico passou a atuar em construção de ferrovias. Foi no período da implantação do ramal ferroviário na Serra da Mantiqueira que ele residiu no sítio de Cabangu no município de Palmeira em Minas Gerais município este que hoje se chama Santos Dumont. Aí nasceu em 1873 seu filho Alberto Santos Dumont. Pouco depois do nascimento de seu filho Henrique se mudou para a região de Ribeirão Preto em São Paulo onde veio a constituir um dos maiores impérios agrícolas do Brasil com cafezais em que ele dispunha de mais de 5 milhões de pés de café e até mesmo uma ferrovia particular interna à sua propriedade. Ferrovia que tinha mais de 90 quilômetros de extensão. Aqui está Henrique Dumont o pai de Santos Dumont aos 21 anos quando ele se formou na Escola Central de Paris. Aqui eu tenho os primeiros brasileiros que se graduaram lá entre 1842 e 53. A tabela é muito grande então eu tive que fazer um corte. Vocês podem ver que predominava nessa lista estudantes oriundos do nordeste do Brasil. Havia o Pedro de Alcântara Lisboa do Rio de Janeiro outro Pedro Pereira de Andrade também do Rio o Henrique Dumont de Minas Gerais e todos os outros oriundos do nordeste brasileiro. Muitos deles tiveram uma carreira destacada na engenharia brasileira mas eu não vou poder falar sobre isso. Bom o que será que Pedro estudou na Escola Central? Primeiro ele teve que ser aprovado no exame de admissão com provas escritas e orais de aritmética álgebra e geometria proficiência em francês e em desenhos a mão livre com régua e compasso e perspectivas em aquarela. Como eu tinha dito antes só pediram que ele fizesse um desenho em aquarela porque ele era muito bom desenhista por ter estudado com o Araújo Porto Alegre no Rio de Janeiro. O curso durava três anos e sua família arcou com as despesas de alojamento em Paris anuidades escolares alimentação vestuário e material escolar. Pedro estudou na primeira série as disciplinas de geometria descritiva física geral história natural química geral análise geométrica e mecânica geral. Já na segunda série ele teve Lavra Lavra de Minas Obras Públicas Construção de Máquinas Química Analítica e Química Industrial Vejam vocês que nessa época estava nascendo praticamente a Química Orgânica ele não estudou Química Orgânica. A terceira série teve Mecânica Aplicada Metalurgia Geologia e Lavra Obras Públicas Máquinas a Vapor e Ferrovias A carga didática era bastante pesada e as disciplinas iam de 30 a 120 aulas. Havia também um estágio numa indústria nas férias. Pedro teve um bom desempenho pois os arquivos da escola mostram que ao final do primeiro ano ele ficou em décimo sétimo lugar entre 75 estudantes. No segundo lugar vigésimo sexto entre 66. No terceiro eu não tenho. Na segunda série ele realizou os projetos de cabrestante de fábrica de aço sulfúrico. No terceiro ano seu projeto foi uma instalação de banhos públicos e um forno de tijolos. Já seus projetos finais foram uma fábrica de gesso e outra de féculas. Então era bastante variado. o que os estudantes faziam na escola. Pedro se graduou na escola central em 1845. Portanto ainda na primeira metade do século 19. Ele sempre escrevia após o nome engenheiro químico o que ele era de fato. Embora o seu diploma dissesse oficialmente que ele era engenheiro civil modalidade química. O nome ou a expressão engenheiro químico só foi mesmo consagrado internacionalmente a partir de 1888 quando o Massachusetts Institute of Technology cunhou este termo. Por isso o MIT costuma ser apontado como criador do primeiro curso de engenharia química no mundo. eu diria que isso é uma meia verdade pois nesta alegação há alguma confusão semântica assim como orgulho nacional envolvido. Bom após sua formatura Pedro veio para o Brasil e chegou ao Rio em outubro de 1845. Logo no ano seguinte no início do ano seguinte ele iniciou sua carreira como membro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional onde ele publicou muita coisa. Por isso eu tenho que falar dessa sociedade. A sigla dela é SAIM ela costuma ser chamada de SAIM. Ela havia sido fundada em 1827 como uma entidade privada com subvenção do Estado pois os membros tinham que dar pareceres na concessão de privilégios públicos mais ou menos como os pesquisadores fazem hoje dando pareceres no CMPQ por exemplo. A SAIM esteve inicialmente ligada ao Ministério dos Negócios do Império e depois a partir de 1860 ao da Agricultura Comércio e Obras e ela funcionava como um órgão consultivo do governo para licenças e prêmios para técnicas e máquinas agrícolas. Ela funcionou muito bem vejam durante um longo tempo entre 1827 e 1886 quando o governo cortou sua verba em dois terços com isso ela deixou de ser um órgão consultivo mas durante toda sua existência a SAIM publicou uma revista muito importante o Auxiliador da Indústria Nacional que foi publicado durante 59 anos de 1833 a 92 então o Auxiliador da Indústria Nacional foi um dos periódicos mais longevos do Brasil ele está totalmente online hoje a edição completa da Biblioteca Nacional está online é facílimo de vocês consultarem se tiverem curiosidade basta escrever Auxiliador da Indústria Nacional e tem lá tudo a SAIM também deu origem a várias outras instituições a mais importante delas foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que saiu dela em 1838 também delas se originaram a Sociedade Estatística do Brasil em 54 as Escolas Normais e Agrícola em 1860 o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura também em 1860 a Escola Industrial do Brasil em 65 e a Escola Primária Noturna de Adultos em 71 então a SAIM foi uma das entidades mais fecundas do século 19 no Brasil aqui à esquerda eu mostro os Estatutos da Sociedade redigidos e publicados um pouco antes dela entrar em funcionamento e à direita o prédio onde ela funcionou era o prédio do Museu Nacional esse prédio existe até hoje lá no Campo de Santana em frente ao Arquivo Nacional hoje está um prédio extremamente degradado todo pichado e a rua tem um movimento terrível é uma pena é um prédio muito bonito e que merecia muito ser restaurado então o Museu Nacional funcionava nesse prédio e cedia um espaço para o funcionamento da SAIM o Museu Nacional como vocês devem saber com a proclamação da República ele saiu desse prédio e foi ocupar o antigo Passo de São Cristóvão na Quinta da Boa Vista lamentavelmente destruído há dois anos muito bem aqui é o frontispício do primeiro número da revista da SAIM o auxiliador da indústria nacional de 15 de janeiro de 1833 então essa é uma revista importantíssima é uma revista vocês vejam o seguinte aqui auxiliador da indústria nacional ou coleção de memórias e notícias interessantes aos fazendeiros fabricantes artistas são industriais e classes industriosas no Brasil tanto originais como traduzidas das melhores obras que nesse gênero se publicam nos Estados Unidos França Inglaterra etc então essa é a revista que funcionou durante 59 anos bom em 1846 o Pedro Lisboa publicaria uma memória no número um daquele ano do auxiliador essa memória dizia respeito a equivalentes químicos e ela consistiu a primeira publicação num órgão de interesse geral sobre equivalentes e equações químicas assim como cálculos estequiométricos vejam isso hoje parece uma coisa muito simples é assunto de curso secundário alunos que pretendem fazer prova do Enem tem que saber fazer isso muito bem mas naquela época não nunca havia sido feito no Brasil e isso era distribuído pelo governo vejam que coisa interessante o governo imperial distribuía essa revista gratuitamente a todas as províncias do Brasil quem quisesse receber recebia de graça bom o Pedro escreveu assim na memória dele entende-se por equivalente químico de um corpo simples a quantidade em peso que unindo-se a 100 partes em peso de oxigênio então ele tomava o oxigênio como o elemento de massa fundamental massa 100 constitui o óxido menos oxigenado assim o equivalente do oxigênio é 100 o do potássio é 490 o vento da potássia é 590 54 elementos ou corpos simples combinando-se entre si de todos os modos e em diferentes proporções produzem os corpos da natureza a cada um desses corpos corresponde um número abstrato que é chamado equivalente químico desse corpo já vimos que esse número exprime o número das partes em peso desse corpo que combinando-se com 100 partes de oxigênio dá origem ao óxido menos oxigenado então essas são palavras dele e ele publica esta tabela com os 54 elementos conhecidos na época essa tabela eu acho que como vocês são químicos ou a quase totalidade daqueles aqui presentes são vocês gostarão de ver algumas coisas muito curiosas por exemplo ele usa como símbolo do enxofre é o quinto elemento na lista ele usa a inicial em português é e não s o símbolo l é usado para dois elementos diferentes lítio e o que ele chamava de lântano o que mais magnésio é M e MN é o que ele chamava de manganésio manganês nós temos também como curiosidades aqui azota é azê nitrogênio cloro CH porque o cloro se escrevia com CH eram as duas primeiras letras o que mais que eu tenho aqui de curioso tântalo é T tungsteno TG tungsteno não tungsteno molibdeno cobre é C assim como carbonio carbonio e cobre com o símbolo C azougue HGR é o único elemento cujo símbolo tem três letras HGR de hidragílion o nome grego prata líquida platina PL paládio 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 PA tudo bem então essa é a tabela dele em 1846 vejam que em 1869 13 anos depois Mendeleev já tinha já conhecia 69 elementos um pouco mais do que isso bom na sua memória o Pedro Pedro Lisboa explica também como é que se devem escrever as fórmulas dos compostos ele escreve o seguinte os símbolos que estão em frente desses corpos indicam um equivalente dos corpos que eles primem quando há mais de um equivalente indica-se o número destes colocando-se no lugar do expoente o número que exprime a quantidade deles deste modo vejam a fórmula que ele escreve EO3HO então onde nós botamos símbolos inferiores ele punha como era toda todo o uso do século XIX os símbolos eram superiores então EO3 hoje nós escreveríamos SO3 HO era a fórmula aceita para a água não H2O isso só só foi usado depois de 1860 a atual fórmula da água então essa fórmula que está aqui é o ácido sulfúrico SO3H2O como nós diríamos hoje continuei dizendo que é o símbolo do ácido sulfúrico do comércio diz que nesse ácido há um equivalente de enxofre 3 de oxigênio e 1 de água ou em outros termos 201,1 a parte de enxofre 300 de oxigênio 112,5 de água bom se nós somarmos tudo isso e verificarmos a quantidade percentual vemos que o enxofre correspondente corresponde a 32,77% o oxigênio 48,89% e a água 18,33% usando os dados atuais e escrevendo a fórmula do ácido sulfúrico como SO3H2O isso sou eu que estou dizendo não é ele não esses valores seriam um pouquinho diferentes porque tem uma diferença de um oxigênio mas oxigênio é muito leve então a diferença é mínima então os valores que nós podemos calcular hoje são muito próximos dos valores dele ou seja os resultados dele são excelentes como qualquer químico atual pode comprovar bom logo em seguida ele passa a mostrar como é que ele pode aplicar o que acaba de expor e é muito interessante que ele faz seus cálculos usando sobretudo o sistema métrico decimal que havia surgido durante a revolução francesa e com o qual ele tinha ficado habituado durante seu estado em Paris no Brasil o sistema métrico só seria adotado depois de muitas brigas e discussões por uma resolução da Assembleia Geral do Império a partir de 1862 então ele começa a usar isso às vezes ele usa os sistemas tradicionais os sistemas tradicionais além de não serem não serem um sistema decimal tinha uma outra um outro inconveniente que às vezes nem sempre é falado cada país tinha um valor diferente para a libra a libra francesa era diferente da libra portuguesa da libra e da libra inglesa em Portugal o nome era diferente o que nós chamamos de libra ou seja aproximadamente meio quilo em Portugal era chamado de arrátil então ele diz o seguinte vamos ver agora o partido que os industriais e aqueles que se dedicam a prática tem um erro de acento aqui a prática dos processos analíticos tem tirado desses números suponhamos que queremos produzir uma quantidade de gás hidrogênio para encher um balão de 4 metros de diâmetro um balão enorme a capacidade do balão sendo 4 terços de PR3 ou seja ele vai fazer essa conta vai dar 33 metros cúbicos veja eu estou usando o sistema métrico e como cada metro cúbico contém mil litros segue-se que temos de produzir 33 mil litros de gás hidrogênio ora um litro desse gás pesando 0,08 gramas segue-se que 33 mil pesam 2.660 gramas ou em números redondos 2,5 quilogramas que correspondem a pouco mais de 5 libras então ele está mostrando para as pessoas comuns como é que funcionam esses cálculos químicos bom ele continua por outro lado sabemos que um equivalente de ácido sulfúrico reagindo sobre um equivalente de ferro produz um equivalente de gás hidrogênio portanto podemos escrever a equação seguinte essa equação que eu escrevi aqui em cima é dele foi a primeira vez que se publicou no Brasil uma equação química a reação do ferro e do ácido sulfúrico embora eu pus com símbolos modernos e a forma atual como nós escreveríamos essa equação voltando ao Pedro Luiz Boa esta equação nos mostra que agora ele vai usar libras de novo 613 libras de ácido sulfúrico reagindo sobre 339 libras de ferro dá aqui tem um erro de português devia ser dão origem a 12,5 libras de hidrogênio fácil é portanto calcular as proporções de ácido e de ferro necessários para produzir 5 libras de hidrogênio que queríamos obter esta mesma equação nos indica a quantidade de sulfato de ferro produto acessório desta operação ela nos verifica finalmente esta eterna lei da natureza nada se perde nada se cria então eu acho importante essa citação da equação e da frase dele que mostra a primeira vez que esses conceitos foram usados no Brasil hoje nós olhamos isso e vemos isso é uma coisa muito elementar uma coisa elementar qualquer adolescente tem que saber tratar isso mas naquela época não era bem assim bom ele sempre apunha após o seu nome o título engenheiro químico ele faz uma publicação que eu acho interessante sobre indústria manufatureira e diz o seguinte a indústria é o trabalho material qualquer que seja a sua forma se esse trabalho se exerce em tirar da superfície do solo o partido conveniente a indústria é agrícola se em transformar essas matérias que o solo ministra em outras igualmente úteis a indústria é manufatureira se enfim o trabalho consiste em oferecer essas substâncias aos consumidores nesse caso a indústria é comercial é da indústria manufatureira que eu vou falar e ele continua desgraçadamente senhores entre nós muito atrasada está a indústria manufatureira alguns sábios a palavra cientista ainda não existia na língua portuguesa alguns sábios têm indicado como medida para apreciar o estado desse ramo da indústria o estudo da posição e progresso em que se acham em um país as fabricações do ferro do sabão e do ácido sulfúrico conquanto exista no país grande abundância de minas desse metal do ferro conquanto já se obtenha algum resultado contudo bem longe está a fabricação de ferro no Brasil de chegar ao ponto de perfeição em que se acha em outros países a fabricação de sabão igualmente e quanto ao ácido sulfúrico mal se conhece o seu nome e em seguida ele continua o estudo aprofundado das ciências naturais é pois vejam isso é muito atual hoje o estudo aprofundado das ciências naturais é pois a condição essencial do desenvolvimento industrial do Brasil sem química teórica e prática não é possível o caminho da indústria manufatureira as condições de saúde pública a maior produção nas condições as mais favoráveis o desenvolvimento orgânico do estado tudo isto está debaixo do domínio da química auxiliada pela mecânica física e história natural bom se nós consultarmos a revista da Sain entre 1846 e 1851 eu me dei a pachorra de olhar isso e contei 49 publicações da autoria de Pedro Lisboa que foram publicadas no auxiliador então é muito interessante lá existem coisas de vários autores sobre os assuntos mais interessantes quem tiver curiosidade eu sugiro que consulte essa coleção que está na íntegra de utilização muito fácil na internet muito bem pouco depois que o Pedro retornou ao Brasil a própria Sain porque ele publicava uma torrente de artigos ela resolveu mandá-lo de novo a França então ele chegou no final de 1845 um ano depois foi mandado de volta a França e ficou lá como adido a legação do Brasil na capital francesa em Paris ficou dois anos depois teve que voltar em 1848 1848 foi um ano em que houve revoluções generalizadas em toda a Europa todos os países da Europa tiveram revoluções terríveis e no caso da França foi quando caiu a chamada monarquia orleanista do rei Luiz Felipe então ele depois desse ano 1848 ele retornou ao Brasil mas ele ficou dois anos com a função de coletar informações de avanços científicos e tecnológicos que ocorriam na França e em toda a Europa e enviar relatórios a Sain e ele enviava também notícias sobre novos equipamentos e instrumentos de interesse à indústria brasileira vejam que ele era um homem muito envolvido com esses aspectos do desenvolvimento científico e industrial do país os artigos que ele enviou cobrem os temas mais variados por exemplo fabricação de algodão pólvora progressos na indústria moderna da França descrição do eterizador que é o aparelho para anestesia usando eteretílico produção de espelhos fabricação de sorvetes e de gelo num país tropical asfaltamento de ruas eletroquímica química agrícola e fertilizantes além de desenhos de equipamentos de produção de asfalto projetos de poços e galerias de minas de carvão e artigos sobre política e economia numa época de profundos movimentos sociais que abalavam toda a Europa basta dizer que 1848 foi o ano de publicação do manifesto comunista de Marx e Engels muito bem durante essa sua segunda estada em Paris ele traduziu as notas de aula de seu antigo professor de química na escola central que era Dumas e foi ter ao professor e pediu a ele permissão para publicar as notas sob forma de livro no Brasil Dumas imediatamente acedeu ao pedido e o livro que acabou sendo publicado em 1848 tem 105 páginas é um livro muito raro hoje existe na biblioteca nacional e ele está cheio de equações químicas e cálculos estequiométricos novidades absolutas no meio brasileiro é claro que o foco principal é a química inorgânica uma vez que a química orgânica ainda estava na sua infância e a química inorgânica é apresentada de acordo com as teorias que predominavam a época mas com uma grande ênfase no uso de equações para representar reações reais então em 1848 só publicado no Rio de Janeiro um livro que existe na biblioteca nacional intitulado lições de química professadas por J. Dumas na escola central das artes e manufaturas de Paris no ano letivo de 1846 e 1847 bom o Pedro ele difundia novas tecnologias também para açúcar e álcool duas produções importantíssimas para a economia brasileira do século XIX os seus artigos que traziam vários avanços científicos e técnicos circularam em todo o império mas os esforços não tiveram muito resultado segundo a opinião do Dr. Paulo Strauch que eu referendo dizia ele o elevado conteúdo técnico daquele material pode não ter sido simplesmente aproveitado devido a ignorância dos seus leitores dada a inexistência nas províncias nas províncias do império de cursos de química ou de cursos secundários ou técnicos que ensinassem aquela disciplina realmente em meados do século XIX química era ensinada nas escolas de medicina de Salvador e do Rio na escola central do Rio de Janeiro precursora da Politécnica e na escola de farmácia de Ouro Preto e só não havia nenhum outro lugar onde se ensinasse química alguém pode dizer e a escola de Minas só surgiria 30 anos depois muito bem a partir de 1849 depois que o Pedro retornou da sua segunda estada na França a SAIN promoveu um debate para criar um curso dentro dela um curso de química aplicada às artes artes leia-se as indústrias sobre os auspícios da própria SAIN e para lecionar esse curso o Pedro Lisboa seria contratado no entanto surpreendentemente isso causou uma celeuma muito grande com opiniões radicalmente contrastantes de um lado o engenheiro Frederico Burlamac um grande engenheiro do século XIX mais tarde também diretor do Museu Nacional que era plenamente a favor desse curso e contra ele o farmacêutico o importante farmacêutico do século XIX Ezequiel dos Santos que era violentamente contra o Pedro ficou muito agastado e muito contrariado e se sentiu praticamente ofendido com essa briga então ele pediu demissão de todas as suas pretensões e foi além disso ele praticamente se afastou das atividades técnicas e dedicou-se a outras por exemplo ele teve um papel importante na campanha da abolição da escravidão e ele a defendia de forma gradual como veio a acontecer mas criticou acerbamente o tráfego que ainda havia na década de 1840 e defendeu vigorosamente a lei Eusébio de Queiroz que aboliu o tráfego escravo em 1850 como foi publicado na SAIM ao contrário de seus colegas de Paris ele não exerceu a engenharia ficou muito frustrado com seu plano de criar um curso de química industrial na SAIM e abandonou seus planos e passou a ser professor de matemática na escola normal da província do Rio de Janeiro então eu já estou terminando apesar de algumas intervenções ocasionais no ambiente científico ou industrial brasileiro a carreira de Pedro Lisboa prosseguiu no ensino ele publicou vários livros de matemática que eu não mencionei aqui jamais tendo realizado sequer uma pequena parte do que prometia no início e vindo a falecer no Rio de Janeiro como professor de matemática em 1885 ele publicou bastante como diz o sacramento Blake que não menciona nada de química mesmo assim é importante rememorar no tempo presente seu papel embora fugaz mas muito importante na história da ciência e das técnicas no Brasil mesmo que ele não tenha sido um pesquisador original de importância como descobridor de novas substâncias ou processos químicos ou industriais não devemos encará-lo depois de mais de 170 anos com os olhos do presente é um erro muito grande jogar o passado com os olhos do presente o ambiente científico do Brasil em meados do século XIX sobretudo na química era muito acanhado talvez melhor descrito como por demais incipiente por isso a figura de Pedro de Alcântara em Lisboa teve importância como incansável divulgador científico que pode ser constatado hoje como eu já disse com contribuições notáveis nesse campo da divulgação científica assim como um grande professor que ele sempre foi então com isso eu termino aqui e agradeço muito a presença de vocês e a paciência de me ouvir muito obrigado oi 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 eu fiz bobagem aqui oi obrigado professor filgueiras eu vou entrar de novo acho que eu fiz uma bobagem e saí vou ter que entrar de novo desculpe tá tudo bem assim nós estamos vivendo estou vocês estão me vendo sim sim e eu não vejo vocês vou ter que entrar de novo acho que sim pode falar estou ouvindo você precisa você está compartilhando sua tela de e-mail ah é precisa sair tudo bem acho que eu pronto agora agora desculpa tinha tempo bobagem tá ótimo deixa eu passar então para as perguntas eu anotei aqui a ordem dos que já levantaram a mão espero que eu não tenha estendido muito foram o que foi uma hora e dez eu acho uma hora e pouquinho isso foi ótimo foi ótimo deixa eu passar então para o Guilherme é Guilherme primeiro cadê ele cadê ele cadê ele boa tarde boa tarde foi estou ouvindo é então meu nome é Guilherme sou aluno de doutorado aqui do estúdio de química e durante o meu mestrado eu desenvolvi a dissertação na área de análise de bens culturais eu fiz a análise de uma pintura do século XVIII atribuída ao Freitas vendo Monte Carmelo que é um pintor do barroco paulista a minha pergunta ela é muito ligada a essa questão da atuação do químico em áreas extremamente interdisciplinares sim porque em vários momentos é parece que quando o químico tenta se aventurar numa área muito interdisciplinar parece que vira uma coisa mais de curiosidade não como um trabalho científico e além do mais você tem poucos profissionais que atuam nessa área então parece que a gente está sempre à margem isso é um preconceito brasileiro é era isso que eu queria saber exatamente qual a opinião do senhor em relação à atuação do químico com a interdisciplinaridade no meu caso interface química história da arte mas também química história da química e como se manter nessa nessa área trabalhando com criando trabalhos interdisciplinares apesar das dificuldades dos poucos do número limitado de pessoas que existem que fazem um trabalho assim Guilherme eu gostei muito da sua pergunta porque isso me dá margem a dizer uma coisa defender o ponto de vista que eu sempre tive eu vou além da interdisciplinaridade eu vou para o campo da transdisciplinaridade eu sou interdisciplinar se eu vou falar de de química física geologia história natural etc agora se eu for falar também de arte de história de música aí eu vou ser transdisciplinar porque eu ultrapasso as barreiras da minha área da minha área comum isso é muito é muito gratificante eu tive oportunidade uma vez quando eu estava aí no instituto de química a pedido da professora Cássia de preparar uma agenda do instituto de química a respeito isso foi em 2008 a respeito do bicentenário da chegada da família real portuguesa isso foi muito gratificante porque eu consegui um ótimo fotógrafo e nós fotografamos objetos tanto do falecido museu nacional com que eu trabalhei muitas vezes lamento profundamente o que aconteceu como também objetos do museu Dom João VI que é um museu maravilhoso que existe no campus do Fundão pouca gente conhece na escola de belas artes tem obras de arte desde o século XV então o que foi feito o objetivo é mostrar em dois museus um fundado por Dom João VI e outro que tem o nome dele então o evento era o bicentenário da chegada dele mostrar como nos acervos desses dois museus nós podemos descobrir e mostrar para a comunidade no caso para a comunidade química de um modo geral mas também para o público em geral a presença da química em obras de arte desde a antiguidade mais remota desde objetos egípcios antigos até objetos no caso o meu corte foi final do século XIX então ao longo desse tempo todo estudando esculturas talhas orivezaria cerâmica tecidos pinturas esculturas então qualquer coisa possível então se nós vivemos num mundo material nós temos que saber qual é a matéria que constitui esses objetos então isso teve uma uma ressonância muito boa eu acho que é muito importante nós não nos isolarmos sobretudo agora nessa época de pandemia não é nessa época de pandemia as pessoas estão isoladas e se conseguirem transpor um pouco dos seus limites epistemológicos limites do seu conhecimento eu acho que nós podemos alargar os horizontes bastante de modo que eu só posso cumprimentá-lo pelo seu trabalho não sei se eu respondi o que você queria não respondeu sim quem é seu orientador? quem é seu orientador? eu trabalho com a professora Maria Luísa Rougo do Instituto de Química com a orientação da Márcia de Matias Riso da Escola de Belas Artes ah, tá bom eu tenho um grande amigo na Escola de Belas Artes que foi meu orientado que é o professor Dalton Rafael não sei se você conhece a Cássia já contou essa história pois é respondeu sim professor muito obrigado tá, obrigado ok, obrigado deixa eu passar então para o Iromar agora quem? Iromar Iromar tem que mostrar a cara Iromar, tá por aí? eu vou passar então para a Raíssa depois a gente volta para o Iromar Raíssa, cara tá, tô vendo ali Oi, tudo bem? boa tarde Olá Raíssa, boa tarde tudo bem? a minha pergunta é mais uma curiosidade que como a gente realmente não tem muito contato com a história da química principalmente a história da química no Brasil eu fiquei meio curiosa para saber o que te levou a esse pesquisador em específico foi o quantidade de paper que ele publicou em um espaço curto tempo foi algum artigo específico dele? tá, ótima pergunta Raíssa muito obrigado na realidade eu sempre me interessei por toda toda a evolução da química no Brasil tanto assim que eu publiquei pela Sociedade Brasileira de Química e pela editora da Unicamp um livro em 2015 que se chama Origens da Química no Brasil em que eu procuro abranger os 500 anos da química no Brasil em todos os seus aspectos é claro que tem muita coisa a mais para fazer no caso do Pedro Lisboa quem descobriu o Pedro Lisboa eu dou a mão a palmatória foi o meu então aluno Paulo César Stahl foi ele e que começou a fazer pesquisa depois eu continuei ele faleceu então foi através dele e eu dou o crédito a ele que é muito merecido né obrigado professor disponha Iromar vamos tentar agora de novo está com algum problema Rodrigo é você quer fazer sua pergunta no chat e depois eu eu falo ela enfim eu a leio porque se ele não está te ouvindo ele não está te ouvindo ele comentou no chat que teve um problema com a câmera e com o áudio com o microfone vamos fazer o seguinte Iromar eu vou passar para o Fernando Fernando Tássio Fernando Fernando também está com problema tá ah não está entrando está entrando sim Fernando nós bom pode fazer sua pergunta acho que eu acho que eu te ouvi eu não ouço nada bom Fernando se você quiser também faz a sua pergunta está no chat e aí depois eu falei está complicado enfim o problema na conexão é tudo bem vamos depois a gente vamos vamos em círculo depois a gente volta vamos então para o Alisson ou Valisson ah já vi daqui aí é o Alisson ou Alisson o Alisson conseguiu escutar bem né então minha pergunta é a respeito uma breve introdução na minha vida acadêmica desde o ensino médio ensino superior eu percebi que a história da ciência é um pouco deixada de lado seja de forma geral aí a minha pergunta é mais essa qual a importância da abordagem da história da ciência para a gente de química para a história da química no ensino superior porque por exemplo eu já fiz algumas pesquisas em relação a estrutura curricular eu percebi que história da ciência ou história da química precisamente ela é não aparece como disciplina cheguei a ver em cursos de licenciatura mas em cursos por exemplo de engenharia processos químicos eu não consegui ver isso isso meio que deixa trabalhar a história de forma transversal o professor na sua aula ele consegue lecionar a história em si mas qual a importância da história da ciência aplicada a todos os cursos de graduação precisamente em química tudo bem ótima pergunta gostei muito Wallison um dos problemas é que muitas pessoas que vão falar de história da ciência química ou qualquer outra ciência vão se basear em livros sendo que como você deve ser estudante de pós-graduação eu imagino que seja então todos nós que já fizemos pesquisa em pós-graduação ou mesmo na graduação sabemos que uma coisa é nós falarmos de alguma coisa que lemos num livro e outra é falarmos de alguma coisa que nós já pesquisamos mesmo que eu vá falar de um assunto que eu não pesquisei em história da química o fato de eu conhecer como se faz pesquisa histórica isso dá outra dimensão a maneira como eu falo esse é um aspecto bom eu faço porque eu gosto eu sinto um prazer muito grande já me aconteceu muitas vezes ir a uma biblioteca que tenha obras raras e abrir um livro que ninguém abriu há 300 anos eu sinto uma alegria é quase como se eu tivesse o poder de ressuscitar um morto ora a história da ciência pode te mostrar coisas fantásticas eu visitei uma vez estou propondo que se faça isso no Brasil espero que consiga fazer o museu de artes e ofícios que existe em Paris onde está por um milagre o laboratório completo de Lavoisier sobreviveu a tudo então é maravilhoso e eles tem o equipamento original em que Lavoisier fez a síntese da água ele fazia bastante é um balão grande de vidro com terminais metálicos ligados a uma máquina eletrostática daquelas de manivela e ele fazia saltar uma descarga elétrica e punha naqueles anteriormente punha naquele balão oxigênio e hidrogênio e de cada vez ele produzia 20 mililitros de água isso é mais que um mol é bastante então é um negócio tão fantástico o que eles fizeram lá eles puseram essa máquina para funcionar filmaram puseram num grande terminal de computador qualquer visitante chega lá aperta um botão e vê o experimento de Lavoisier eu acho isso fantástico é uma forma maravilhosa de você mostrar para adolescentes ou jovens como é que se descobriram essas coisas na química acho que isso é muito importante então são apenas alguns aspectos se eu falo por exemplo se eu vou visitar como já fiz muitas vezes eu vou visitar eu moro perto de Ouro Preto em Ouro Preto igrejas barrucas com teto pintado e eu sei como já se estudou não eu mas outras pessoas estudaram a composição química daquelas daquelas tintas daqueles pigmentos e nós sabemos através de documentos alguns dos quais eu descobri em arquivos pigmentos que eram fabricados localmente ou seja o pessoal tinha há 250 anos atrás conhecimentos empíricos de química de como se deve produzir um pigmento eu vou te confessar uma experiência muito gratificante porque eu passei em 2018 e 2019 eu juntei quatro estudantes de graduação estudantes na faixa dos 20 anos de idade dois rapazes e duas moças e propus a eles fazer um trabalho a professora Marciela acho que conhece isso porque ela viu uma vez esses meninos apresentando e de reconstituir processos alquímicos desde o Egito Antigo até o século XVII até a alquimia de Isaac Newton fizemos dez processos e usamos exatamente as receitas antigas por exemplo como produzir ácido sulfúrico ácido sulfúrico muitos estudantes já me perguntaram estudantes de química onde é que surgiu o ácido sulfúrico reage com quase tudo como é que se descobriu isso foi no século VIII na Pérsia como? pela pela calcinação de um mineral que é o vitriolo verde sulfato de ferro heptahidratado então nós fizemos isso você aquece aquilo a uma temperatura alta e você produz SO3 SO3 SO2 borbulha em água aí faz aí testes modernos fizemos titulação do material fizemos reações qualitativas etc quando o produto de uma dada reação era um sólido fazíamos difração de raio X então veja você a a o processo usado foi exatamente o processo antigo a caracterização foi moderna isso me deu um respeito muito grande pelos nossos antepassados científicos que não tinham os meios que nós tínhamos eu vou te dizer por exemplo o primeiro o primeiro processo que nós fizemos foi o ouro sintético o sonho dos alquimistas isso é no Egito antigo em Alexandria então o processo consta de um papiro conservado na Universidade de Leiden na Holanda e a receita é simplesmente isso você misture enxofre cal água e a urina de um menino em púberi ferva isso durante cerca de uma hora você obtém um líquido vermelho bom no nosso processo o último ingrediente eu substituí por ureia que é o o agente ativo esse material essa solução vermelha o Rodrigo está rindo porque ele trabalhou com estanho durante muito tempo na tese dele então se eu puser um pedaço de estanho metálico formas e a única maneira de eu conseguir formar sulfeto estânico é CNS2 que é dourado igual ouro eu tenho fotografia eu já publiquei isso em Química Nova então imagine você um alquimista quase dois mil anos atrás ele faz uma reação química obtém um material que tem toda a aparência de ouro mas não é então ele sendo honesto e qualquer um de nós eu acredito na pele dele pensaria o mesmo olha pode não ser ouro mas estou a meio caminho de chegar lá então eu procurei muito tirar a pecha de charlatães dos alquimistas eu acho que eles eram muitos deles é claro que não todos muitos eram pesquisadores sérios então a gente estudar como a ciência se desenvolveu dá uma percepção muito rica a toda a estrutura e desenvolvimento da nossa ciência eu acho que isso é muito importante nós adquirimos muito mais profundidade sobre aquilo que nós fazemos podia te dar muitos mais muitos exemplos mas acho que eu vou ficar aqui não sei se foi satisfatório tá bom? pois tem professor obrigado resumindo não há conhecimento desvinculado de sua história né? claro que não nós temos um componente espacial e temporal na nossa vida é claro sem dúvida alguma o tempo é uma uma coordenada muito importante se você negasse isso Einstein ia brigar com você né? bom, bom obrigado professor eu vou passar eu vou ler a pergunta aqui do Fernando que ele escreveu no chat tá bom? ele escreveu o seguinte falando do Pedro Alcântara em relação ao ensino de química no Brasil eu li no caso o Fernando leu que a primeira escola de química foi fundada oficialmente em 1818 918 desculpa 1918 isso, isso desculpa cerca de 70 anos após esforços para o ensino de química nesse meio tempo como ficou o ensino de química no Brasil? bom, aí tá havendo uma tá havendo uma confusão que é a seguinte em 1918 foi fundada no Rio de Janeiro a primeira escola para formar químicos antes disso havia escola em que a química era lecionada como disciplina de formação de engenheiros de médicos de farmacêuticos isso existia muito antes o primeiro professor de química do Brasil foi um médico inglês chamado Daniel Gardner que veio da Inglaterra para o Rio de Janeiro em 1809 em 1810 ele começou a dar aulas na Academia Real Militar e publicou nesse ano o primeiro livro de química publicado no Brasil é um livro extremamente raro que existe na Biblioteca Nacional chama-se Syllabus essa palavra Syllabus ou Syllabo em português existe a palavra Syllabo quase não é usada mas se vocês forem ao dicionário tem Syllabo em inglês é muito comum Syllabus significa o que nós chamamos de Ementa então esse livro dele foi uma Ementa condensada ou comentada do curso que ele dava de química então química era ensinado pelo menos desde 1810 mas não formava química era uma disciplina para formar outras especialidades tá ótimo deixa eu passar então para a Marciela Marciela está esperando pacientemente há muito tempo a Marciela Olá pessoal desculpa que agora está de máscara porque estou com gente aqui em casa resolvendo o problema mas professor eu queria te dar os parabéns como sempre pessoal está ali eu vou tirar a máscara fica mais bonita como eles estão ali eu vou tirar a máscara bom o Rodrigo estava falando que te conhece há quanto tempo Rodrigo 23 desde 1998 então eu conheci o professor em 1991 no meu primeiro congresso da SBQ Minas em ouro preto em ouro preto sim e desde lá a gente tem tem se falado com uma certa frequência nesses congressos não é professor sempre admirei muito o trabalho aliás você falou em ouro preto eu fiz uma provocação eu fiz uma provocação a ouro preto há pouco tempo há uns três vezes tivemos discussões todas as semanas e vai sair agora um novo programa de pós-graduação em história da ciência em europeia tem um novo com todo o acervo com todo o acervo que tem lá e todo o passado da cidade não tem que ser e eu gostei muito da receptividade dos nossos alunos ao tema eu acho que é importante é eu fiquei surpreso uma das coisas mais importantes que eu achei lógico toda a parte química do Pedro e etc e tal mas uma coisa que a gente enfrenta e eu acho que isso está perdurando por dois séculos quase que é essa falta de incentivo que a gente tem em algumas áreas seja na área de ensino ele queria ser um professor que queria criar um curso e não conseguiu chega jovem com toda a empolgação e daí cortam-lhe as asas e a pessoa acaba tendo que mudar o curso isso é uma pena a gente fazer essa leitura é verdade porque a gente investe tanto até hoje é verdade em pesquisa em ensino seja ensino de química seja nas áreas epistemológicas a gente investe muito enquanto sistemas ou agências de fomento para depois o mercado ou os nossos próprios colegas fazerem isso conosco ou os nossos políticos também os nossos políticos também não vamos deixar algumas coisas registradas não vamos falar mal só dos nossos colegas claro dos nossos colegas a maioria eu admiro e respeito muito os políticos eu não diria a maioria exatamente é porque eu sempre repeti e agora estou repensando uma fala que assim o pessoal diz e tem a ver com essa parte o senhor engajado há muito tempo nessa parte da história da química o quanto o CARPES não não nos suporta nessa situação estou falando de suporte financeiro e contabilizar isso nas nossas avaliações dos programas de química que eles dizem que são química dura deixa eu só falar para ele você pode pegar a outra vassoura por favor aí assim o senhor sabe que eles não fazem isso conosco e eu sempre disse mas a CAPES são os nossos colegas que estão lá então os nossos colegas não estão valorizando isso os nossos colegas não estão valorizando mais o desenvolvimento da ciência básica a gente está aí com uma série de editais e todos eles têm que ser muito tecnológicos muito aplicados e os nossos alunos acabam vindo com essa visão de que a gente não precisa mais fazer ciência básica e ciência básica é o que dá suporte para a ciência aplicada isso acaba sendo uma visão de mercado uma visão de ciência exatamente e daí a CAPES e alguns colegas e alguns segmentos dentro da própria universidade tem esse mesmo pensamento que a gente não pode fazer química dura porque não leva a lugar nenhum mas sem a química dura a gente não entende as bases do que vai fazer no aplicado sem dúvida então assim foi muito interessante ver como essa cultura está perdurando é verdade e a gente apesar de batalhar tanto tanto que o senhor batalhou na SBQ eu me lembro dessa agenda e continuo continuo batalhando eu sei eu sou aposentado mas eu oriento estudantes em todos os níveis complico dou aula faço de aula 4 e tenho um entusiasmo muito grande eu não faço porque sou obrigado não ganho um tostão para fazer o que faço eu faço porque eu gosto em inglês tem uma expressão muito boa it's fun it's fun é por isso mas conta quantos livros o senhor tem nessa biblioteca só para mostrar sua paixão por essa ciência as pessoas não conhecem isso ele mutou eu não estou ouvindo Rodrigo eu acho que o professor está mutado está conseguindo ouvir? não né eu também não você está mutado também Rodrigo não eu sim eu fui um problematinho de terra acho que ele ele deve ter caído agora sim está mutado agora tem que habilitar o microfone professor porque é isso o professor tem uma paixão muito grande eu acho que o que vai levar a gente adiante é essa paixão né Rodrigo sim com certeza e isso é uma uma lição que eu acho que os meninos os meninos eu falo os meninos né mas os nossos alunos devem levar com vocês assim um exemplo o professor filgueras é um exemplo disso de paixão sem paixão a gente não vai a lugar nenhum e a gente eu me lembro quando o professor foi embora agora sim ah que bom desculpe são problemas da internet isso eu estava falando com o Rodrigo que eu pedi isso para o senhor porque para mostrar para os nossos meninos como eu chamo mas são os nossos alunos que a gente só faz as coisas por paixão o Rodrigo foi um dos meus meninos há muitos anos é claro sem dúvida eu cheguei e ele era um dos seus meninos e você também e você também me lembra mas eu me lembro muito bem a gente estava falando aí que o senhor briga e etc e eu me lembro no dia que eu fui me despedir do senhor eu queria deixar isso claro que é um ensinamento que eu vou levar para sempre o dia que o senhor estava se despedindo da UFRJ eu fui me despedir do senhor e o senhor disse Marcela escolha as brigas que você quer brigar as boas as boas brigas então desde então eu tenho pensado muito nisso a gente tem que escolher as boas brigas acho que não vale a pena a gente deve deixar de lá a gente deixa para lá mas eu acho que essas da gente reconhecer as várias áreas as várias aptidões tem pessoas com aptidões diferentes ela uma tartaruga não corre como um coelho mas ela tem a sua aptidão então assim é uma briga boa sem dúvida que a gente deve brigar eu acho que os meninos devem ser isso eu tinha uma inscrição na frente da minha mesa na parede aí no Instituto de Química que foi uma adaptação que eu fiz de uma frase de um famoso escritor latino mas eu adaptei em latim era Neoquímico um alieno um me puto não me penso alheio a nada químico seja direto ou indiretamente agora por químico eu quero dizer também científico e cultural mas quanto a sua biblioteca aqui em casa eu tenho 10 mil isso é paixão em química tem mais alguns mil na universidade eu tenho a maioria dos livros de química química tem muito pouca coisa aqui a não ser livros antigos eu tenho isso aí eu tenho um orgulho muito grande eu tenho livros desde o ano de 1566 e tem aquela biblioteca ali do CCMM lembra? de obras raras que eu mencionei são poucos os alunos que vão lá aquela biblioteca e magnificamente bem organizada tem coisas fantásticas professor então para finalizar parabéns que agora a gente tem uma reunião da câmara de seleção e ingresso eu tenho que entrar lá para coordenar o Rodrigo é um prazer o Rodrigo tem nos dado um suporte enorme nesse sentido agradecer de público a ele obrigado por tudo será super bem-vindo sempre muito obrigado espero poder voltar presencialmente dentro de breve se Deus quiser fique bem professor tchau tchau um grande abraço obrigado um abraço vem entrar lá um abraço obrigado tem outras pessoas inscritas eu acho sim sim eu vou passar agora o Alex tinha levantado a mão mas ele abaixou eu vou passar então para o Jaime Jaime ah sim Jaime Crispim ah estou vendo ali aham oi sou tudo bem Jaime tudo bem boa tarde boa tarde muito boa apresentação muito obrigado o tema de história mas aí eu quero eu quero apresentar uma dúvida mais técnica que talvez seja uma barreira para as pessoas começarem a ler sobre isso como é que se dá o seu contato com essas obras antigas de mais de 200 anos você comentou da biblioteca do CCMN quais são os cuidados que a gente tem que ler para ler documentos ou livros tão antigos olha isso é uma pergunta não sei como como responder porque eu mexo com isso há sei lá 30 e muitos anos tanto no Brasil como fora do Brasil eu sempre eu passei uns tempos aliás eu já fui muitas vezes a Portugal uma vez passei um período um pouco um pouco maior então consultando como eu me interesso muito pelas origens da ciência no Brasil é claro que eu tenho que fazer pesquisas em Portugal nos seus arquivos e bibliotecas então eu sempre fiz isso eu tenho uma quantidade enorme de obras copiadas também obras antigas copiadas da internet quando eu vivia aí no Rio durante aquele tempo eu baixei da internet uma quantidade enorme de livros de química de duas grandes bibliotecas que foram a Biblioteca Nacional de Paris e a Biblioteca Britânica eu baixei e imprimi depois encadernei está vendo atrás de mim uns livros encadernados em vermelho ali? pois é eu tenho 400 volumes de livros de química do século XV ao século XIX copiados então todo encadernado naquela época muita gente me criticava para que você está fazendo isso gastando dinheiro imprimindo mandando encadernar muitas dessas obras que estavam na internet saíram então eu tenho papel então isso é uma coisa material então eu acho que eu tenho que ir a bibliotecas arquivos os arquivos são muito importantes né e estudar sempre que possível copiar fotografar pedir para digitalizar eu já pedi muitas vezes a Biblioteca Nacional por exemplo para digitalizar obras raras para mim esse livro que eu mencionei o primeiro livro de química publicado no Brasil do Daniel Garder em 1810 eu só conheço o exemplar da Biblioteca Nacional não sei se existe outro pode ser que exista eu nunca vi então a biblioteca digitalizou para mim então às vezes eu consulto o próprio livro ou documento original por exemplo nos arquivos né arquivo nacional vários arquivos é fotografo copio é e por aí afora então isso aí é uma coisa que depende muito é um longo aprendizado que a gente tem que fazer é muito pessoal entendi entendi obrigado senhor obrigado obrigado Jaime é e tem um ponto importante né professor Figueiras antes de passar para a gente tentar o Iromar novamente tem um ponto importante né é fundamental que embora enfim eu nunca tenha atuado né nessa parte de história e sempre acompanhando né os seus trabalhos de forma mais mais periférica digamos assim tem um ponto importante né a busca pelas referências primárias eu acho que isso é fundamental é é importante que você tenha a perspectiva e faça o seu próprio juízo né é assim história também é uma área científica né e não é basicamente só que ela é uma área científica com um detalhe importante né ela tem um um aspecto subjetivo é fundamental sem dúvida e essa ciência digamos assim mais qualitativa né ela esse esse julgamento subjetivo ele precisa ser feito com muito critério obviamente isso é possível é mas a pesquisa a pesquisa tem que ser feita tem que ser feita com o mesmo rigor que você usa na pesquisa científica em química por exemplo não é pesquisa mais constativa sim claro claro que sim né claro que sim sim Iromar sua vez eu vi que você conseguiu ligar a câmera eu tive eu tive que sair do celular do computador e ir para o celular meu celular está melhor que o computador eu apanhei para ver mas eu consegui ver a apresentação eu caí uma vez só né e eu queria começar a pergunta continuando com o já você respondeu para o Jaime é sobre você tem um acervo aí que saiu da internet que você tem encardernado por que que saiu essa eu não sei eu não sei dizer são bibliotecas na Europa algumas coisas eu não acho mais entendi porque eu não sei porque eu não sei porque eu não sei são coisas é muito importante porque numa dessas vezes que eu caía eu fui na internet rapidamente de maneira curiosa procurar sobre Pedro Alcântara de Lisboa eu não achei nada a respeito eu achei no máximo um jardim Pedro Alcântara que fica em Lisboa isso é outra coisa isso é outra coisa é o Pedro de Alcântara por causa de um santo ele tinha o nome por causa dos dois imperadores do Brasil se chamavam Pedro de Alcântara ele tem o nome por causa do santo se você entrar se você entrar na revista o auxiliador da indústria nacional o nome da revista a partir de 1846 você vai encontrar um monte de artigos dele eu compartilho um pouco dessa dificuldade que ele teve de montar uma escola que ele não conseguiu meu projeto de mestrado foi em química na sétima arte sobre filmes mas de maneira indireta não aquele filme informativo a química aparece de maneira lúdica eu passo para os meus alunos e eu tive muita dificuldade de implementar isso no meu colégio porque projeto político pedagógico meu orientador foi o Valdimir não sei se o senhor conhece o Barroco ele me orientou que projeto político pedagógico vem de baixo para cima então é a gente o Eromar tem coisas muito curiosas que acontecem na vida da gente quando eu estava aí no Instituto de Química o Rodrigo deve se lembrar disso eu levei levei a cena uma peça de teatro chamada Oxigênio não sei se tem gente demais aí que conhece escrita por dois grandes químicos americanos o Carl Gerassi o inventor da pílula anticoncepcional e o Rod Hoffman que é prêmio Nobel o Rod Hoffman é vivo ainda e os dois escreveram uma peça que eu levei ao palco com estudantes de química tive uma sorte incrível porque um dos estudantes fez o papel de Lavoisier a mãe dele é diretora profissional de teatro no Rio de Janeiro então ela me trouxe uma equipe imensa eu não gastei um custão foi tudo de graça trouxe todo tipo de gente profissional de teatro até os os figurinos ela arrumou figurinos e perucas emprestados do teatro do teatro municipal do Rio de Janeiro então não sei se vocês conhecem a peça é muito interessante ela trata de dois temas fundamentais que são a originalidade na descoberta científica e a ética na ciência então a peça revolve em torno disso e qual que é o argumento é o seguinte a academia das ciências de Estocolmo resolve dar um prêmio Nobel retroativo pela descoberta do oxigênio isso não existe prêmio Nobel retroativo não existe então a peça é toda ficcional então existem três candidatos que foram Scheele o químico sueco foi a primeira pessoa que obteve oxigênio por mais de uma dúzia de reações diferentes e ele chamava aquele gás de gás do fogo não sabia o que era e ele publicou aquilo muitos anos depois pouco depois na Inglaterra Priestley descobriu o mesmo gás decompondo o óxido de mercúrio mas ele também não soube interpretar mais dois anos Lavoisier produziu oxigênio a partir do óxido de mercúrio também e com essa descoberta ele mostrou que o oxigênio é um dos componentes do ar atmosférico ou seja o ar não é mais elementar é uma das substâncias da atmosfera e que o oxigênio é produzido pela decomposição da água pela eletricidade e que a água pode ser formada a partir da reação de oxigênio com hidrogênio então a questão toda é o que é o que é uma descoberta científica você encontrar uma determinada coisa ou você pegar aquela coisa e mostrar em que consiste para que serve etc muito bem não vou entrar em detalhes aqui essa peça foi apresentada num auditório no campus do fundão eu acho que foi em 2002 não tenho certeza acho que foi isso a primeira vez para 400 pessoas no ano seguinte em maio do ano seguinte foi apresentada na reunião anual da SBQ em Poços de Caldas para 800 pessoas o dobro teve um telão do lado de fora porque não cabia no auditório tanta gente e mais tarde eu repeti aí no campus do fundão para 600 pessoas então as plateias foram 400 800 e 600 pessoas então são plateias que pelo tamanho elas têm sentido estatístico eu fiz o seguinte na entrada do teatro cada assistente recebia um papel com a seguinte pergunta após assistir essa peça por favor diga na sua opinião quem foi o verdadeiro descobridor do oxigênio Schiele Priestley Lavoisier uma questão de múltipla escolha o curioso de tudo isso é que nas três vezes o resultado foi diferente ou seja existe e eram pessoas eram estudantes e professores universitários da UFRJ não era uma massa ignária de povo de jeito nenhum então vejam que a coisa ainda é controvertida até hoje eu sempre disse sustento isso é um exemplo típico de alguma coisa que nós temos que admitir que foi uma descoberta feita a seis mãos foram três pessoas que participaram de uma maneira ou de outra então tem algumas coisas muito curiosas que a gente aprende a fazer aprende a lecionar e aprende a aprender com essa transdisciplinaridade no conhecimento realmente você colocar um pouco de arte ainda mais que o meu público não é voltado a química acho que isso melhora bastante o aprendizado acredito que sim acredito que sim a Nádia minha professora ética na ciência ela mencionou essa peça teatral agora não sei qual das três que ela foi qual Nádia Nádia o que? Comerlato? Paraense a Nádia paraense foi minha dona de doutorado fez doutorado comigo ela comentou dessa peça aí bastante curioso e eu sou muito apaixonado na área de ensino de química ensino de química e é uma área que ainda está engatinhando eu sou da Estadual do Rio de Janeiro da UEM o ensino de química não foi muito difundido o fundão já está muito mais sólido a gente tem aí o PEC que tem sete anos de idade o prof que também que tem 2017 eu sou da primeira turma do prof inclusive então a parte fazer a ponte da química o ensino superior com o ensino médio precisa ser ficar bem sólida mesmo que é um fato muito importante sem dúvida sem dúvida e nós temos que lutar o Iromar nós temos que lutar contra preconceitos eu gosto muito de contar uma história que eu presenciei posso dar os nomes porque são muito conhecidos do William Bonner da Rede Globo e na época a mulher dele a Fátima Bernardes apresentavam o Jornal Nacional e eu nunca me esqueci disso o William Bonner disse que um caminhão carregado de um produto químico havia tombado numa estrada em cima de um córrego aí fez aquela cara de horror que o produto químico contaminou o córrego não sei o que em momento algum se diz no noticiário comum vocês podem verificar isso quando se fala em produto químico é pior que o diabo podia ser um caminhão carregado de açúcar ou de sal de cloreto de sódio ambos obtidos em estado altamente cristalino e puro podia ser são produtos químicos não falou que é produto químico é o próprio diabo o mais engraçado é que cinco minutos depois a mulher dele deu uma notícia de que o jogador de futebol fulano de tal não me lembro quem era estava de namorico com uma atriz de televisão e entre os dois havia uma ótima química veja em cinco minutos a palavra mudou radicalmente antes era uma coisa demoníaca depois era sinônimo de amor então essa essa é uma coisa que nós temos que nos debruçar e procurar falar pelo menos eu defendo isso que a compreensão científica da nossa população é abaixo da crítica se você pergunta uma pessoa comum na rua se ela pode nomear cientistas brasileiros importantes no mundo ou instituições científicas brasileiras eu te garanto que a maioria vai dizer isso não existe aqui é o que eu chamo de auto-menosprezo ao passo que quando se fala de outra coisa quando se fala de copa do mundo aí ao contrário o ufanismo ninguém é tão bom quanto o Brasil o Brasil é melhor do que todo mundo são dois extremos completamente opostos nós não temos nós não temos um equilíbrio que eu acho muito importante quando eu quando eu faço química na sétima arte com meus alunos a gente só basicamente quebra de paradigmas de senso comum ou desconstruindo assim muito importante e a minha outra pergunta é uma curiosidade você mencionou na sua apresentação sobre equivalente químico sim ela está em alguma eu não sei se a pergunta é boba ela está relacionada com equivalente grama que era ensinada não, equivalente químico no caso ele usa como sinônimo de peso atômico ah, tá eu não tive equivalente grama no colégio ele já era porque a a teoria atômica ainda não era aceita indiscriminadamente isso em 1945 45, 46 então a teoria atômica ainda não era não era aceita eu não tive que valentigrama no meu ensino quando eu comecei a primeira vez é que o valentigrama em normalidade já tinha sido é, não isso hoje não se usa mais nós falamos em molde elétrons e coisas desse tipo equivalente era uma maneira que se usava de fazer é contemporânea daquela outra daquele outro arcaísmo que eu fico arrepiado quando falo é o tal de regra de três eu nunca admiti que meus alunos usassem regra de três para fazer problema porque eu acho que é um arcaísmo do século XIX que não tem mais sentido todo livro moderno em todo lugar já há décadas só usa análise dimensional Rodrigo sabe isso muito bem a minha briga contra a tal da regra de três e equivalente grama é outra coisa também do século XIX que não se usa hoje não há necessidade tá certo muito obrigado aí pelo esclarecimento boa apresentação prazer em conhecê-lo Iromar obrigado professor vou passar mais uma única pergunta pode ser quantas você quiser estou à vontade quem é? ótimo obrigado Pedro Henrique Pedro Henrique está aí já vi olá boa tarde foi um prazer tudo bem foi um prazer te ouvir e minha pergunta inclusive ela vai sobre uma coisa que o senhor acabou de comentar você falou sobre aquela manchete que falava sobre produto químico e isso mostra um pouco um certo preconceito e um certo medo que a sociedade tem com os temas sobre a química aqueles temas que são relativos a ela geralmente colocam a culpa disso na escola só que eu acho que o problema é um pouco mais embaixo eu acho que culpar a escola como a responsável por esse medo da sociedade é um pouco equivocado eu concordo com você não é a escola não eu acho que é interessante a gente também pensar a nossa história como que o químico e a própria química ela se apresentou para a sociedade e eu queria saber se o senhor acha que o senhor comentou também sobre a divulgação científica falando que o Pedro ele fazia muito isso particularmente eu acho que o caminho para a gente começar a resolver esse problema é partindo da divulgação científica que a química ela é entrando para dentro da sociedade aí minha dúvida era se o senhor concorda com essa ideia de que a divulgação científica seria o primeiro passo para a gente tornar a química uma ciência acessível concordo eu dei um exemplo aqui daquele aparelho de produção da água pela síntese dos gases eu acho que isso é uma coisa que nós devíamos fazer não só isso como várias outras coisas e mostrar sobretudo para adolescentes a química não é não é uma coisa misteriosa é uma ciência que está dentro e em volta de nós nós somos laboratórios ambulantes então o que nós temos muito a desejar é a má informação dos órgãos de comunicação não estou demonizando os órgãos de comunicação não muito pelo contrário mas a formação das pessoas como é que chama aquela atriz que falou uma vez que a coisa mais terrível que ela já viu na vida foi uma coisa chamada tabela periódica como é que chama uma atriz uma atriz cômica muito conhecida esqueci o nome dela e falou e que ela desculpa é Márcio é Denise Fraga Denise Fraga exatamente só sei porque foi minha colega foi sua colega pois é falou isso que houve uma torrente de protestos eu me lembro de um protesto aliás muito bem escrito pelo professor Jailson da Bahia escreveu pra ela não sei se isso foi publicado foi na SBQ mas ela não sabia o que era tabela periódica era uma coisa que ela era obrigada a decorar no colégio sem saber pra que bom ela falou bobagem porque ela foi muito mal ensinada então isso é um círculo vicioso que se propaga nós temos uma sociedade a SBQ que tenta fazer algum tipo de divulgação científica mas é uma gota d'água no oceano num país de 213 milhões de habitantes com a maioria da população com um nível educacional muito baixo é muito difícil no entanto eu acho que nós devemos continuar lutando por isso eu não pretendo abandonar só no dia que morrer tá bom professor obrigado eu queria dizer pra vocês todos se alguém quiser depois falar qualquer coisa tem meu meu e-mail aí podem me escrever terei muito prazer em corresponder com vocês Rodrigo acho que o Márcio tá pedindo a palavra isso isso Márcio vou passar seu meio aqui pelo chat enquanto enquanto o Márcio ah não ele tá ali já já tá já apareceu falava só mais ok obrigado obrigado brilhante como sempre eu não esperava nada diferente disso mas eu tenho uma curiosidade não é uma pergunta é uma curiosidade mesmo você com o título botou Pedro de Alpera né e se referiu um químico é sim a ideia da profissão como um químico de quando isso você tem ideia ele se assinava engenheiro químico é exatamente engenheiro químico é as pessoas se chamarem químicos apenas diziam professores de química sim eu achava que o termo químico para uma pessoa uma pessoa sendo química era um termo do século XX eu não sei porquê mas eu tenho essa ideia como como tem algumas palavras que são recentes a palavra cientista a palavra cientista foi inventada por um um professor de Oxford do Hillwell em 1837 ele era ele era professor de clássicos muito entendido de grego e latim e era muito amigo de Faraday Faraday quando queria inventar uma palavra pedia ele para inventar ele inventou é por encomenda ele inventou íon cation ânion anodo catodo quer mais? uma série de palavras que nós usamos hoje que são tão comuns corriqueiras ele inventou inventou a palavra cientista se você perceber bem cientista é uma palavra que existe na língua inglesa e nas línguas latinas com exceção de italiano e francês em italiano é cienciato em francês homem de ciência ou femme de ciência ou savant não existe uma palavra como cientista em francês não existe vejam só essas coisas são muito são curiosas porque a gente pensa e extrapola certas coisas sem ter uma fundamentação para isso não existe uma palavra cientista em francês até hoje é muito curioso o que é a vida o que é a natureza o que é a natureza tá certo tá bom obrigado é um prazer obrigado Márcio Rodrigo mais alguém então mais alguém mais alguma pergunta eu tenho eu tenho uma pergunta para o final a vontade não é porque assim eu acho que eu posso ser enganado mas de fato a gente pode considerar que o o auxiliador foi a primeira publicação de divulgação científica no Brasil ou pelo menos a que teve maior acredito que sim a maior difusão digamos assim acredito que sim acredito que sim e foi a revista que publicava assuntos científicos mais importantes do século XIX ela funcionou durante 59 anos mas a linguagem era uma linguagem para técnicos ou ela conseguia tocar a linguagem eu li alguns trechos aqui do Pedro de Alcântara que foram publicados nos artigos dele eu diria que a linguagem é para uma pessoa educada de forma geral você não tem que ser necessariamente um especialista naquela ciência no Brasil não existe um periódico de divulgação científica eu acho que com uma saída mais do que eu saiba no ar de fato assim específico para divulgação científica você tem na verdade periódicos que publicam artigos de divulgação mas uma revista que no século XIX eu não posso deixar de falar também da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro de 1837 38 a revista é publicada até hoje a revista mais antiga em publicação contínua no Brasil desde aquela época e está também toda ela na internet à disposição de quem quiser o Instituto Histórico Geográfico ele funcionava também como uma espécie de academia de ciências porque não havia outra instituição dessa natureza então lá tem muita coisa que hoje não seria do IHGB mas que naquela época se publicava lá fazia parte alguém me fez uma pergunta que eu vi por acaso se o livro Elementos de Química não me lembro quem foi que perguntou foi o Alex Alex, tá bom se o livro Elementos de Química do Vicente Seabra Teles não teria sido o primeiro livro de divulgação científica eu digo que não ele não foi um livro propriamente de divulgação científica porque ele foi escrito como um livro científico para ser usado num curso de Química na dedicatória do livro ele é dedicado à Sociedade Literária do Rio de Janeiro para ser usado no curso que eles pretendiam instituir na Sociedade Literária que nunca chegou a ocorrer o livro poderia muito bem ter sido usado com o livro o texto na Universidade de Coimbra onde ele estava mas acontece que por razões que eu não vou discutir agora nunca foi aceito por razões de brigas pessoais mas ele de qualquer maneira ele não é um livro de divulgação é um livro de ciência eu quero chamar a atenção é uma coisa que no Brasil não se diz o livro do Vicente Seabra Teles cuja primeira parte saiu em 1788 a segunda dois anos depois o livro dele a primeira parte saiu à luz um ano antes do maior livro de química do século XVIII que foi o tratado alimentar de química de Lavoisier o Vicente Seabra ele lia ele lia tudo e ele conhecia as memórias hoje nós diríamos artigos as memórias de Lavoisier publicadas na Academia das Ciências de Paris e ele citou ele citou Lavoisier citou Pristard citou todos os químicos importantes da Europa na época então eu defendo a ideia com muito ardor de que quando saiu o livro dele em 1788 ele era o livro de química mais avançado do mundo é claro que um ano depois foi sobrepujado pelo livro de Lavoisier eu não estou dizendo que o Vicente Seabra Teles era o melhor químico do mundo não isso eu estou dizendo que sob forma de livro foi a primeira vez que se mostrou uma publicação com tudo aquilo o Lavoisier já tinha publicado as descobertas dele sob forma de artigos mas não de livros só em 89 1789 que ele publicou na forma de livro então espero que eu tenha sido claro nesse aspecto não estou fazendo nenhum ufanismo não mas botando os pingos nos is dizendo a coisa como deve ser é ótimo eu acho mas em cima desse ponto que o Rodrigo levantou Filgueira se você me permite Rodrigo eu não sei se eu concordo muito contigo porque eu acho que a ciência hoje publicada pela SBPC ela teve uma função muito importante de divulgação científica sim sim ela é mais moderna mas eu acho que ela ela continua até hoje eu acho muitíssimo não eu não estou dizendo que a ciência não tenha um aspecto de divulgação científica você pega uma ali uma revista você pega JAX por exemplo o JAX é uma revista de química né fundamental mas tem muita coisa que você pode tirar dali em termos de divulgação científica claro que sim qual é a revista científica sim mas eu acho que ela é para um público diferenciado sim é para um público muito especializado claro 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 Márcio eu levantei essa questão bem lembrado enfim essa publicação da SBPC eu levantei essa questão justamente pelo que o Pedro falou ou seja é necessário eu acho que sobretudo agora no ensino médio é muito importante que os professores pudessem levar esse conhecimento para a escola mas no ensino médio ou seja é uma publicação como essa é um excelente instrumento né para preparação né de um excelente curso de ciência que inclusive agora tem sido precurizado né pelas pelas bases nacionais curriculares ou seja BNCC ou seja que agora na verdade eu acho que eu acho que isso é interessante né ou seja é só fazer essa excelente lembrança então assim eu acho que é fundamental ter artigos dessa natureza para auxiliar né no processo Rodrigo e Márcio eu queria dizer uma outra coisa que eu acho importante que é o seguinte nós precisamos de ter uma noção de como se desenvolveu a ciência porque vamos pegar o nosso caso da química né um estudante calouro numa universidade a primeira disciplina de química que ele vai ter é química geral então os livros de química geral no mundo inteiro começam falando de teoria atômica depois sei lá de periodicidade ligações químicas tabela periódica então o aluno sem que se diga isso explicitamente ele é levado ou induzido a pensar que a química se desenvolveu dessa maneira primeiro se descobriu o átomo e as propriedades do átomo depois a sei lá as ligações químicas depois as tabelas periódicas isso não podia estar mais em de acordo em desacordo com a maneira como a química se desenvolveu não foi nada assim claro que não sim verdade tem umas coisas muito curiosas por exemplo eu falei do Pedro de Alcântara Lisboa ele não estudou química orgânica nunca porque a química orgânica estava se desenvolvendo naquela época começando um dos maiores químicos daquela época era Lib Lib fez uma invenção extraordinária a qual quase não se dá o valor que merece que é o condensador antigamente no século XVII e XVIII os químicos diziam que faziam operações químicas nos laboratórios e os laboratórios se enchiam de espíritos que eles não sabiam o que eram davam o nome de éteres coisas desse tipo éter no sentido geral não é o que nós chamamos de éter hoje não então por que eles não conseguiam condensar aquelas coisas não conseguiam condensar acetona muito menos éter vitílico que é mais difícil não havia um condensador adequado então como é que alguém pode desenvolver química orgânica sem ter a possibilidade de fazer isso não é então essas coisas são muito importantes para a gente ter uma percepção de como a ciência se desenvolveu sim e foi fundamental feito pelo próprio Liebig um aperfeiçoamento do método de Lavoisier para determinação das composições sim sim sem dúvida alguma isso para químico orgânico foi fundamental sem dúvida alguma olha que eu falei aqui do do José Pinto de Azeredo aquele químico carioca que estudou a composição da atmosfera do Rio de Janeiro a determinação do teor de oxigênio na atmosfera que ele fez experimentalmente foi melhor que o teor obtido por Lavoisier na mesma época ele publicou o trabalho dele em 1790 o livro de Lavoisier tinha saído em 1789 vejam que coisa curiosa e não se fala nessas coisas não é e química química da atmosfera é um negócio muito complicado ainda hoje ele foi um grande pioneiro em nível internacional mas infelizmente escreveu naquilo que se chama de o túmulo da literatura foi a língua portuguesa é verdade é verdade uma vez eu fiz uma palestra em Portugal na Universidade de Aveiro e lá pelas tantas o pessoal estava muito sisudo e eu resolvi fazer uma brincadeira com eles sem mais nem menos nem sei sobre o que que eu estava falando mas eu falei com eles nós falamos uma língua muito estranha no Brasil e em Portugal a nossa língua podia muito bem servir de código secreto de guerra porque ninguém entende além de nós eles sempre olharam os portugueses acho que não são muito brincalhões não então não falaram nada não mas eu acredito nisso sim infelizmente o que se escreve na nossa língua não tem repercussão fora dela lamentavelmente bom vou concordar contigo é um ponto de vista mais alguma pergunta não então queria mais uma vez enfim como sempre como você colocou foi excelente foi ótimo tê-lo aqui nessa tarde o prazer foi todo meu Rodrigo estou à disposição de vocês tá bom agradeço também a todos que participaram enfim eu também de fato colaboraram com esse debate assim acho que foi foi ótimo é um ponto de vista que foi que foi que foi que foi que foi que foi que foi